Buna, você também vai no casamento? Vou sim, Gabriel. A mamãe vai me arrumar. Mas eu e a prima Sara já estamos prontos. Só estamos esperando por você. Ah, Gabriel, eu tô esperando a mamãe. Vai acabar a comida do casamento, porque você está atrasada. Deixa de ser chatinho, Gabriel. Não vai acabar comida nenhuma. E mamãe disse que eu ia ser uma das últimas pra arrumar, porque eu dou muito trabalho por causa do meu cabelão. Ai, tá bom. Eu vou ficar esperando lá fora com a prima Sara. Pessoal, nós todos estamos nos arrumando pra ir pro casamento. A mamãe já arrumou a Sara comilona, o Gabriel, e hoje ela vai me arrumar. Continuem curtindo bastante esses vídeos, porque a mamãe volta mostrando o arrume-se das outras babies. Bruna, vamos começar? Vamos, mamãe. Ai, pessoal, eu estou muito ansiosa. O meu cabelo vai ficar tão bonito. O meu vestido é tão bonito. Você já é inscrito nesse canal? Se não é, se inscreva agora. E aqui embaixo, ó, tem um sininho do lado do botão de inscrever-se. É só colocar o dedinho nele, se ainda não colocou, pra poder receber o aviso do vídeo. Recado dado, né, Bruna? Agora vamos arrumar a Bruna pro casamento. Como ela disse, eu já arrumei a Sara, o Gabriel, que está de terninho. E hoje nós vamos arrumar a Bruninha. É, então mostra pra elas o meu vestido. Olha só, pessoal, o vestido da Bruna. Que lindo! Ele é branco, com detalhes da cor creme. Ele por cima, olha, tem umas bolinhas prateadas, brilhosas. E ele é bem grandão, porque a Bruninha vai ser dama de honra também. Então eu vou colocar o vestido na Bruna. E olha só, pessoal, como a Bruna está linda com esse vestidinho de dama de honra. A Manguinha é bem fofinha e ela ficou uma princesa. E agora vamos colocar essas pulseirinhas. Olha que linda! E agora chegou a hora de pentear o meu cabelo. Isso mesmo, Bruna! Nós vamos colocar um pouquinho do seu cabelo assim pra trás pra poder colocar a sua coroa de dama. Que legal esse penteado! Agora vamos colocar a coroa. Bruna, você está muito bonita! Mamãe, está faltando os brincos e o batom. Muito bem, Bruna. Vou colocar brincos de pressão, porque você ainda não tem orelhinha furada. Olha que linda está a minha princesa, de coroa e de brincos. Vamos passar o batonzinho. Está linda, Bruna! Vambora, Bruna! Que demora! Agora eu já estou pronta, Gabriel. Perderam algum vídeo? Continuem aqui. Um beijo pra vocês. Até o próximo! Gabriel! Eu já estou pronta pra ir pro casamento. Você não vai se arrumar? Ué, prima Sara! Eu vou com essa roupa mesmo. Tem que colocar roupa diferente. Você está parecendo uma artista de televisão. Que isso, Gabriel? Você vai no casamento com esse macacão que você brinca na lama? Que você se joga no chão? Que horror! Eu não sei se eu tenho roupa pra ir pra esse casamento. Mas eu não quero colocar esse negócio na cabeça, não. Claro que você não vai colocar esse negócio na cabeça, né, Gabriel? Você não vai ser dama de honra. Dama de honra sou eu. Crianças, já está na hora de ir pro casamento. Titia, o primo Gabriel ainda está de macacão. E ele quer ir desse jeito. Ah, Gabriel, você não vai pro casamento com essa roupa, né? A mamãe já fez uma roupinha pra você. E, Sarinha, espera a gente lá na sala, tá bom? Tá bom, titia. Gabriel, vê se não demora pra se arrumar, viu? Senão vão acabar todos os doces do casamento. E você sabe que eu só comi lona e eu como 50 doces quando eu vou em festas. Vamos lá, meu garotão, se arrumar pro casamento. Mamãe, eu não estou curtindo muito essa ideia de casamento, não. Isso é muito cafona. Não tem nada de cafona, Gabriel. O casamento é uma cerimônia muito bonita. Mas por que eu não posso ir com o meu macacão? Por que, Gabriel? Deixa de ser birrento. Casamento as pessoas se arrumam melhor. Ah, que coisa chata. Mas olha só, você não é uma criança metida adulto? Eu sou uma criança grandona. Então, Gabriel, você agora vai colocar uma roupa e vai ficar igual um rapazinho. Mas eu sou um rapazinho. Ah, não é não. Você chupa chupeta. Mamãe, eu já disse pra não revelar esse segredo pro pessoal de casa. Pessoal, eu vou vestir essa blusinha social no Gabriel. Essa blusinha de botão. A roupinha dele é azul com preto. Vamos tirar o macacão e colocar a blusinha, Gabriel. O Biel vai vestir essa calça preta e esse coletinho preto. Pronto, Gabriel. Agora vamos colocar a sua gravatinha. Gabriel, você está muito bonito pro casamento, hein? Mamãe, eu estou igual o papai. Tô igual um adulto grande. E aí, Gabriel? A gente vai chegar atrasado na festa. O que tem, Sara? Chegar um pouquinho atrasado. É que vão acabar as comidas. Vamos embora. Vamos, vamos.